Aterrissava pra ficar definitivamente no universo infantil da TV brasileira. Era a rainha Xuxa invadindo as manhãs da Globo. Com o cenário colorido e o auxílio luxuoso das paquetas e de personagens engraçados, a loirinha emplacava o show da Xuxa e a moda das chiquinhas, das pulseiras, dos pompons, das botas e tudo mais que veio depois. E pra você, adolescente ou altinho marmanjo, que era fã desse show nos anos 80, a gente relembra o tema de abertura, que batia ponto na sua telinha nas manhãs de segunda a sábado. Escorre da boca, ser doce, pedaço do céu. Os anos 80, os festivais da canção...